Hoje eu só queria ter alguém bem do meu lado Pra poder fazer carinho, namorar, falar baixinho Hoje eu só queria um abraço apertado Um sorriso companheiro, saber que não estou sozinho Alguém que se deitasse no meu peito Conhecesse os meus defeitos e me amasse mesmo assim Alguém só meu que dissesse que me ama Pra manter acesa a chama da paixão dentro de mim Um amor pra viver e ser feliz Um amor assim como eu sempre quis Um amor que não fosse só ilusão Corpo e alma em cada coração Um amor pra viver e ser feliz Um amor assim como eu sempre quis Um amor que não fosse só ilusão Corpo e alma em cada coração Hoje eu só queria ter alguém bem do meu lado Pra poder fazer carinho Pra poder fazer carinho, namorar, falar baixinho Hoje eu só queria um abraço apertado Um sorriso companheiro, saber que não estou sozinho Um sorriso companheiro, saber que não estou sozinho Alguém que se deitasse no meu peito Conhecesse os meus defeitos E me amasse mesmo assim Alguém só meu que dissesse que me ama Pra manter acesa a chama Pra manter acesa a chama da paixão dentro de mim Um amor pra viver e ser feliz Um amor assim como eu sempre quis Um amor que não fosse só ilusão Corpo e alma em cada coração Um amor pra viver e ser feliz Um amor assim como eu sempre quis Um amor que não fosse só ilusão Corpo e alma em cada coração Corpo e alma em cada coração